Foi realizada nesta quinta-feira a solenidade em comemoração aos quatro anos de instalação da 5ª Companhia de Polícia Militar Independente. Durante a cerimônia, militares veteranos e policiais da ativa foram homenageados. A reportagem está aqui, pode balançar. Além dos policiais, familiares, autoridades locais e outros convidados, prestigiaram a solenidade em comemoração aos quatro anos de instalação do quartel da 5ª Companhia de Polícia Militar Independente, no bairro Vila Isa. Para muitos, a ocasião foi de reconhecimento e agradecimento pelos serviços prestados à comunidade. Todos os eventos que tem, a gente, a família, vem prestigiar, porque ele precisa, a família precisa estar junto nessa profissão que é tão honrosa. Isso para nós, que somos veteranos, somos mães, nós somos tanto, tem pais e mães de filhos militares, e isso para nós é um orgulho muito grande, porque a gente vê a nossa carreira continuando nos nossos filhos. Meu filho é o mais velho, que é dessa companhia, está nessa companhia há quase 15 anos, e é um momento muito de orgulho para mim e toda a minha família. Durante a solenidade, foram prestadas homenagens aos militares veteranos que se dedicaram ao longo da carreira, e policiais da ativa, que se destacaram nos serviços operacionais e administrativos no primeiro semestre deste ano. É um momento de comemorar, assim como o aniversário da nossa unidade de instalação, também valorizar o nosso policial militar e trazer os nossos profissionais, seus familiares aqui até a nossa solenidade, para receberem aí prêmios, certificados e medalhas que são muito valorizadas e demonstram a importância que a polícia militar dá ao seu profissional, o reconhecimento do trabalho que é feito no dia a dia. A 5ª Companhia de Polícia Militar, para nós, é uma família. Estou aqui desde quando inaugurou a 5ª CIA. É uma honra trabalhar, fazer parte dessa companhia que é tão gloriosa e tão importante para o governador Valadares. A 5ª Companhia de Polícia Militar Independente foi criada em 8 de junho de 2019. A corporação atende nove cidades da região e o efetivo é de quase 190 militares. A 5ª Companhia é uma unidade que está sediada na cidade de Governador Valadares, aqui no bairro Vila Isa, mas ela tem a responsabilidade territorial em mais nove municípios aqui da região leste. Então, uma população de aproximadamente 145 mil habitantes, então é uma área bastante extensa, tanto de área urbana quanto de área rural também, muito ampla, e que contempla aí toda a área de atuação da nossa unidade. É, e faltou homenagem ali ao Éder Feliz de Moura, sargento, meu irmão, hein? Ele foi o primeiro que pintou esse batalhão todo aí, pintou mesmo. É, ué? Alô, Feliz! Hoje ele está advogando, né?